Fala aí pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá, beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, por 200 primeiros. Você vai tá ganhando essa USP de 15 reais, é só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões, ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não fizer a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas, então corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGonet, você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí CSGonet no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela, e pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho, cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, seu brinde mais top, cara. Bora lá. Gás, tô logo na continuação do último vídeo aí, gás, beleza? E como eu falei no último vídeo, hoje eu tô com 8 facas aqui. Facas baratinhas, facas feias, e meu objetivo é transformar... Eu vou pegar cada uma dessas facas, vou escolher uma faca com uma skin bonitinha, e vou tentar trocar ela. E dessas 8, vamos ver quantas eu ganho e quantas eu perco, beleza? Começando pela uma navaja aqui. Essa navaja, ela tem uma skin feia, e eu vou tentar transformar essa navaja numa skin mais bonitinha. Uma flip rush coat, que é uma flip bonita. Uma faca que dá pra jogar de boa com ela. Qualquer faca dá pra jogar, mas essa daqui é uma faca que qualquer um quer ter, beleza? Começamos bem, ganhamos a primeira, 1 de 8, ok? Vamos pra segunda, que é outra navaja. Essa navaja eu vou tentar transformar nessa gut, que é lindinha. Já tive uma gut dessa, é bonitinha de ter, cara. Uma bright water. Já conheço muito, a gente já teve essa gut. E perdemos 1 de 1. Perdemos 1, ganhamos 1. Perdemos 50 dólares e... Olha lá. Vamos agora pra gut. Vamos tentar transformar essa gut numa black laminate. É uma gut melhor? É uma gut melhor. Vamos tentar transformá-la numa gut aí pra gente... Com uma skinzinha mais bonitinha do que a rush coat. A black laminate é uma skin linda pra gut, cara. Aí, ó. Ganhamos. Beleza. Ganhamos 2, perdemos 1. Só que a gente tá no prejuízo ainda. Vamos agora pra shadow. A shadow. Eu vou tentar pegar uma outra shadow melhor. Vamos tentar pegar uma shadow. A shadow case de Harding é bonita. Vai, pode vir do Jane ainda. Vamos tentar pegá-la aqui. Eita, muito rápido. Eu acho que deu ruim, hein, guys? É! Perdemos outra. Ganhamos 2, perdemos 2. Prejuízo grande agora. É 67 dólares a falcion. Vamos tentar transformá-la numa gut. Aqui, Tiger Tooth. Uma skin bonita. Uma skin top aí. Skin high tier, né? Que é as Tiger Tooth. Beleza. Conseguimos. É... Vamos agora pegar a estileto. E tentar transformar essa estileto aqui. Numa... Navagem lauter. Bonita. Uma skin top. Carinha também. 100 dólares. E... Perdemos. Olha ela. Isso, guys. Tá vendo? Nem sempre se ganha, cara. O certo seria ter saído do último vídeo com todas as facas do site. Mas eu quis arriscar pegar umas facas mais bonitas. E isso pode acontecer. Vamos lá. 100 dólares numa Tiger Tooth. E... É, velho. Tamo no prejuízo, cara. Se eu for querer sair no Profit, eu vou ter que arriscar um pouco mais. A gente tinha 545 dólares em facas. Falta essa daqui de 100 dólares. Eu vou tentar transformar ela numa... Numa... Talon, cara. Talon é bonita. Talon é legalzinha. E ganhamos. Beleza. Lembrando que a gente tinha 545 dólares em facas. Estamos com 491. A gente perdeu aqui... Perdemos... Quantos que a gente perdeu? 60 dólares. É. Mais ou menos isso. Então não foi tão ruim. Não foi... 55 dólares a gente perdeu. Não foi tão ruim. Mas... É aquilo. Conseguimos transformar em algumas facas melhores. Mas... Cara... Não sei. Eu quero sair no Profit. Eu vou arriscar. Não deveria fazer isso. Não deveria mesmo fazer isso. Mas eu vou arriscar. Vou tentar transformar essa Black Laminate numa Lory. Será que deu bom? Deu bom. Beleza. Ganhamos aqui mais 30 dólares de Profit. Agora eu vou tentar... Vou arriscar mais um pouco ainda. Vou tentar transformar essa Flip aqui numa... Numa... Freehand, cara. Freehand é legal. E perdemos, cara. É. Aí tá o perigo, velho. Arrisquei pra ganhar... Por causa de 25 dólares eu perdi 75, velho. Não compensa, cara. Eu risco. Eu tô ganancioso. Vou tentar ganhar essa daqui agora de 124. 92. 25 dólares. 35 dólares Profit. Não posso perder. Se eu perder é... Perderia 90 por causa de 35. Beleza. Ganhamos. Só que estamos no prejuízo ainda. 139. Agora eu vou arriscar minha faca mais cara. Vou tentar ganhar uma tala melhor de 187, velho. Tem que dar bom. Isso daqui tem que dar bom. E... Para, meu coração. Quase. Mano, estamos com quantos? Estamos com 526. E recuperamos praticamente tudo. Se a gente ganhar mais um, a gente recupera. O certo seria eu parar por aqui e não tentar. Porque se eu... Eu preciso de 30 dólares. Estou no 30 dólares do que eu tinha. Estou no Profit já por causa do bônus. Mas eu vou arriscar 103 dólares por causa de 30. Isso daqui você nunca deve fazer. Mas... Como eu sei que tem muita gente que é gananciosa. Eu vou fazer como se eu tivesse, entendeu? E vou fazer. Bora lá. 64. E eu teria me dar... Não, me dei mal. Me dei mal. Me dei mal. Está vendo? A ganância. Qual que é o melhor jeito agora, galera? O melhor jeito vai ser eu tentar dar um all-in para recuperar, cara. Um all-in que eu falo em alguma faca aqui, velho. Vou pegar essa faca e tentar dar um all-in para recuperar. Vamos tentar pegar uma Flip Doppler com essa Gutlore. Bora lá. Eu acho que deu ruim, mano. Está rápido demais, cara. Está vendo, guys? A ganância, cara. Mano, vamos tentar transformar 197 em 400 para a gente recuperar logo, velho. Vamos pegar essa carambite, vai. 53%, velho. Tem que dar bom. Tem que dar bom. Deu ruim. Deu ruim. E agora, 124 dólares em... 268. Bora, 42%. Beleza, deu bom, guys. Vocês estão vendo, guys, como que a ganância é? Se você não toma cuidado, se você vai com muito assidio ao pote, velho. Não importa. Velho, não importa. Você vai ripar. Você não pode com muito assidio ao pote, igual eu fui, cara. Mano, vamos tentar profitar mais um pouquinho aqui ainda. Beleza? Vamos tentar transformar esse 260 aqui no 378. Eu devia parar. Já estava ripando, mas eu vou arriscar mais um pouquinho. E é isso. Ripei, guys. Acontece. Mano, com muita sede ao pote, nunca faça isso. Mano, vocês viram que eu repei por causa de 30 dólares. Eu apostei 100, perdi. Por causa de 100 dólares, eu apostei 200, perdi. E é assim que vai. Às vezes, eu já estava no profit. Eu perdi 30 dólares de profit e quis recuperar. Esse é o errado, que é o pessoal sempre querer profitar mais. Isso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Cara, ninguém vai ficar profitando ilimitado. Não acha que você vai ficar profitando internamente. Então, se está num profit bom, ainda mais num profit 100 dólares, cara, tira. Não fica arriscando muito, cara. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Diga o que vocês acharam da dica. É isso. Se não, seja muito dancioso, cara. É nóis.